Direitos Fundamentais Direitos Fundamentais Liberdade, Propriedade e Segurança Lembrando que vamos fazer algumas observações aqui para você anotar antes da gente entrar na vida diretamente. Na hora que você traz aí vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança, esse direito raiz aqui, você tem que observar aqui algumas provas, como já aconteceu na Polícia Rodoviária Federal, onde ele disse que propriedade e moradia propriedade e moradia são sinônimos. Propriedade e moradia, eu estou falando da mesma coisa. Não é. Não é assim que o bonde anda. Você vai desenhar um gráficozinho aí, tá? Você vai fazer o seu gráfico, depois vai colar onde você passa mais tempo aí na sua casa, aí eu não tenho como dizer onde é que você passa mais tempo, né? Vamos pra cá. Eu quero que você divida da seguinte forma. Eu quero que você coloque aqui, ó, propriedade. Lembrando que propriedade é o direito que você tem de ter bens e moradia. Eu quero que você observe que a propriedade é um direito que envolve a sua liberdade. A moradia é um direito que envolve a igualdade. A liberdade é um direito de primeira dimensão. A propriedade é um direito de primeira dimensão. A moradia é um direito de segunda dimensão. Então, a propriedade, ela é um direito individual. A moradia, ela é um direito social. Pronto. Só com esse gráfico que eu acabei de fazer, você tá vendo que não é a mesma coisa. Tá certo? Não é a mesma coisa. Então, quer dizer que a moradia e propriedade são coisas distintas. Tranquilo? Feita a primeira observação. A segunda observação é em relação à segurança que você está vendo aí no artigo 5º. A segurança que você está vendo aí no artigo 5º. O problema é que eu também tenho uma segurança no artigo 6º. E a prova lá da PRF dizia exatamente isso. Que a segurança do artigo 6º é a mesma segurança do artigo 5º. Claro que não é. A segurança do artigo 5º não tem nada a ver com a segurança do artigo 6º. Vamos pra lá. Pra você fazer aí a outra tabelinha aí. Pra você separar essa segurança. Elas não estão falando da mesma coisa. Eu não estou falando da mesma coisa. Na hora que eu separar aqui a segurança, eu tenho aqui a segurança que está lá no artigo 5º. E eu tenho a segurança que está lá no artigo 6º. Vou dividir aqui só pra na hora que você estiver fazendo aí, desenhando aí a sua tabela, você vai ver. Eu ainda não comecei a desenhar, eu sei desenhar muito bem, tá? Eu vou depois ter uns desenhos aí, a gente vai exemplificando e vou desenhando aí na medida do possível. Então, mas a história do desenhar bem não é verdade. Mas eu sei desenhar pra você entender a matéria, tá? Depois você tira aí um print e fica fazendo hora com a minha cara lá na internet. Vamos pra cá. Artigo 5º e artigo 6º. São duas seguranças diferentes. A segurança do artigo 5º é a chamada segurança jurídica. Onde eu trato das leis, do poder judiciário, onde eu trato de prisões, onde eu trato de inúmeros assuntos que não tem nada a ver com a segurança pública. Que não tem nada a ver com órgãos de polícia. Que não tem nada a ver com segurança viária. Pera aí ainda. Então, a segurança do artigo 6º é a segurança pública. A segurança jurídica está dentro dos direitos individuais. A segurança pública está dentro dos direitos sociais. A segurança jurídica, boa parte dela está na primeira dimensão. A segurança pública está dentro da segunda dimensão. Se eu estou falando da segurança jurídica, a segurança jurídica, ela envolve a sua liberdade. A segurança pública, ela envolve a igualdade. Então, na segurança jurídica é uma coisa, segurança pública é outra. Segurança jurídica é o que você vai encontrar no capte do artigo 5º. Segurança pública é o que você vai encontrar no artigo 6º. Então, só de cara aí você está vendo que não são a mesma coisa, tá? Elas não significam a mesma coisa. Beleza? Feito isso, vamos voltar aqui para o nosso VILPIS. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Você já vai anotar que todos esses direitos, eles estão no mesmo patamar de hierarquia. Eles estão no mesmo patamar de hierarquia. Não existe nenhum direito mais importante do que o outro. A vida não é mais importante que a igualdade, não é mais importante que a minha liberdade de crença. A vida não é, tá? A gente já viu que isso aqui é relativo. Os direitos fundamentais, eles são relativos. Então, vamos abrir o próximo tópico, que é o direito à vida. Que está no capte do artigo 5º. Vamos lá para a ponta. Vamos falar agora sobre o direito à vida. Vamos abrir o tópico aí. Direito à vida. Você já vai anotar que o direito à vida é um direito fundamental. E você vai anotar que a vida é uma condição sine qua non. A vida é uma condição sine qua non para os outros direitos. Sem a vida, nenhum outro direito existe. Sem a vida, nenhum outro direito vai chegar a existir. Acabou-se. É uma condição sine qua non. Mas a partir do momento que você nasce, a partir do momento que existe aquela vida, ela passa a ter os mesmos. Os mesmos. Olha aqui, ó. O mesmo nível de hierarquia. Ela passa a ser igual a qualquer outro direito. Então, esse direito à vida é um direito fundamental, mas ele é um direito relativo. E esse direito à vida, ele tanto é garantido dentro, a vida intrauterina, como a inter, fora da barriga. Então, quer dizer que a própria lei garante os direitos lá dentro da barriga da sua mãe. Mas eu vou até fazer uma coisa interessante. Se a gente fosse lá para o direito civil, ele vai dizer o seguinte, ó. A gente garante, sim, o direito nascituro. O direito do nascituro é garantido, mas não quer dizer que você já seja titular de direitos. Pode ser que você não seja titular de direitos ainda. Por quê? Porque para você ser titular de direitos, você tem que nascer com vida. Para você passar a ser titular de direitos, você tem que ter ar nos seus pulmões, tem que entrar ar nos seus pulmões. Para que você possa ser titular de direitos, você tem que respirar. Mas espera ainda. Era tão fácil assim, não. Você sabe que uma decisão do Supremo recente falou que se você não tem cérebro, você não tem vida. Então, a gente vai acrescentar algo para você, que você vai anotar com uma observação. Não basta você respirar, você tem que ter cérebro. Então, a partir do momento que você tem cérebro e você respira, você tem vida. E aí você passa a ser titular de direitos. Beleza? A gente exemplifica já algumas coisas aí. Mas eu quero que você anote. Então, quer dizer que, a partir do momento que eu vou nascer, que eu respirei, que entrou ar nos meus pulmões, eu passo a ser titular de direitos. Mas a lei garante o direito do nascituro. A lei garante, sim, o direito do nascituro. Ela garante o direito do nascituro. Esse direito à vida é o direito que eu tenho de nascer. O direito à vida é o direito que eu tenho de permanecer vivo. Como alguns doutrinadores falam, é o direito que eu tenho de continuar vivo. O Estado tem que fazer com que eu continue vivo. E, no final, eu ter uma vida digna. Uma vida digna. Então, olha aqui um concurso que já caiu do INSS dizendo o seguinte, ó. O direito à vida é o direito que eu tenho de ter uma vida digna. É, mas não é apenas. Se a prova colocasse apenas, estaria errado. Por quê? Porque o direito à vida, ele não se limita apenas a você ter uma vida digna. Ele se limita, olha aqui, apenas a isso. Não, não se limita. É o direito de nascer, é o direito de permanecer e é o direito de ter uma vida digna. Então, a primeira coisa que você vai anotar é isso aqui. O problema é que esse direito à vida, como nós já falamos, ele não é absoluto. Nós temos exceções. Vamos pro lado de lá. Nós temos exceções pra isso. Por quê? Porque na hora que eu falo, eu vou trazer exemplos aí. Você vai abrir agora, você vai abrir agora. Tá aqui, ó. No artigo 5º. Você vai abrir no artigo 5º, inciso 47, a linha A. Quando ele vai dizer a pena de morte. Olha aqui, ó. A pena de morte. Na hora que ele fala da pena de morte, o que é que eu quero que você observe? Ele vai dizer assim, ó. A pena de morte, como regra, é algo que é proibido no Brasil. Cuidado. A pena de morte é algo que é proibido, mas eu vou colocar é proibido em regra no Brasil. De novo, proibido em regra. O Brasil admite a pena de morte? Admite. Peraí, você acabou de dizer que é proibido. Em regra, o Brasil não admite. Mas é possível a pena de morte, sim. Tá aqui, ó. Só que aí você vai observar lá no próprio inciso, na linha, a gente ficando no inciso, a linha. Tá aqui, ó. Salvo no caso de guerra declarada. Salvo no caso de guerra declarada. Vou colocar aqui a guerra externa declarada. Você completa aí, ó. Guerra externa declarada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a vida não é absoluta. Eu tô trazendo uma situação que é possível a pena de morte. É, sim, possível a pena de morte. Mas se você observar, eu tenho várias situações, vários incisos no próprio, no próprio artigo quinto, que refletem no meu direito à vida. Exemplo, proibição a trabalhos forçados, proibição a tortura, proibição do banimento, penas cruéis. Então tudo isso aí tá refletindo o meu direito à vida, que eu já sei que é um direito relativo. O que mais que eu posso observar em relação ao direito à vida? Existem algumas situações, existem algumas situações, como por exemplo, legítima defesa. Uma legítima defesa que justifica. Então, peraí ainda. Eu tô trazendo exceções. Aborto de ano encefálico. O aborto do ano encefálico que foi permitido pelo Supremo. Lembre-se, o Supremo decidiu, vida versus liberdade. É a liberdade da mulher tirar a criança, tá no corpo dela. E aquela vida que tem lá. O Supremo disse, ó, se não tem cérebro, não tem vida. Então pode sim, se foi feito o exame e realmente a criança não tem cérebro, pode tirar. Ah, não tem vida. Então quer dizer, é uma situação que eu tô trazendo exceções a esse direito à vida. Lembrando que também teve uma outra decisão, onde uma mãe queria tirar, quando ela estava no terceiro mês de gestação. Olha uma coisa que é interessante. Se o Supremo disse que eu não tenho cérebro, se não tem cérebro, não tem vida, um feto de três meses, não tem cérebro. Três meses de gestação, não tem cérebro ainda. Se não tem cérebro, não tem vida. Se não tem vida, poderia tirar. Então quer dizer, isso gera uma revolta, né? Mas lembre-se que a gente não tá aqui discutindo crença. A gente não tá aqui discutindo isso. A gente tá discutindo as decisões que você vai ter que focar na sua prova, que é o que importa. Ah, mas Deus me livre, isso não vai... Não importa a sua religião. O que importa é a prova. Beleza? Tranquilo? Então, mais uma vez, a vida, vamos pular de lá, a vida não é um direito absoluto. É um direito fundamental, que é indisponível, é inalienável, é indisponível, inalienável, irrenunciável e imprescritível, tá certo? É garantido o direito de nascituro, o direito de nascer, o direito de permanecer, o direito de ter uma vida digna, mas tudo isso é relativo. Tudo isso é relativo. Beleza? Vamos agora pra igualdade. Vamos agora pra igualdade. E a igualdade é um grande problema. A igualdade, ela é um grande problema. Por quê? Porque na hora que você vai começar a ler o artigo 5º caput, na hora que você vai começar a ler o artigo 5º caput, ele diz que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Se eu estou dizendo que todos são iguais perante a lei, eu estou falando de uma igualdade chamada de igualdade formal. É a igualdade que está ali na lei. A lei não está trazendo nenhum tipo de discriminação. A lei está apenas falando, a própria Constituição diz, ó, artigo 5º, inciso 1, homens e mulheres, olha aqui, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A lei está trazendo formalmente, está sendo posta, então isso é chamado de igualdade formal. Isso é chamado de igualdade formal. O problema é que se eu for realmente produzir as normas, se realmente eu for aplicar as normas levando à literalidade, isso pode gerar uma desigualdade. Na maioria das vezes, eu aplicar uma norma que existe ao pé da letra de forma igual para todos pode gerar uma desigualdade. Eu tenho que observar, numa realidade nossa, brasileira, que as pessoas, lembrem-se disso, as pessoas, elas não estão em um mesmo patamar. Nós temos aqui situações onde eu tenho pessoas que vivem, por exemplo, em situações de miserabilidade. Eu tenho situações onde eu sei que devido ao fator histórico, as mulheres, por mais que a Constituição diga que são iguais em direitos e obrigações, você sabe que na prática isso ainda não existe. Você sabe que existe uma discriminação em relação aos homossexuais. Você sabe que existe uma diferença, uma certa discriminação em relação aos portadores de deficiência. Você sabe que existe uma discriminação em relação a pessoas que estudam em colégios públicos e em colégios particulares. Então, tudo isso tem que ser observado para se levar em conta a uma outra igualdade que é chamada de igualdade material. Essa igualdade material, ela leva em consideração as nossas famosas ações afirmativas. Elas levam em consideração as nossas ações afirmativas. ou então, discriminações, olha o nome, ó, discriminações positivas, ok? Discriminações positivas. Então, cuidado, nós estamos falando de ações afirmativas, discriminações positivas, onde, agora anota aí, ó, onde eu vou agora tratar, eu agora vou tratar de forma desigual, olha isso, eu vou tratar de forma desigual os desiguais. Eu estou tratando de forma desigual os desiguais, dentro da sua desigualdade. Eu estou tratando os desiguais de forma desigual, dentro da sua desigualdade. E é isso que eu quero que você observe. A partir do momento que eu falo da igualdade material, que eu falo de ações afirmativas, discriminações positivas, eu posso trazer as cotas das universidades, eu posso trazer a lei da Maria da Penha. São situações onde eu estou tratando de forma desigual os desiguais, para reduzir, para tentar igualar essas pessoas. Tentar igualar essas pessoas dentro de uma sociedade que discrimina por si só. Você sabe que determinadas pessoas são discriminadas só por existir. Então, nesse caso, o Estado tem que colocar o dedo. Nesse caso, o Estado tem que intervir. E isso é chamado de igualdade material. Muita gente fala que a igualdade material vem a partir das normas, onde eu sei que eu tenho, como regra, que seguir essa lei. Então, na hora que você vai produzir a lei, tem cuidado. Na hora que você for produzir a lei, tenta produzir a lei levando em consideração a realidade daquele local. rural, tenta levar em consideração a realidade daquele local específico. Vamos dar um exemplo? Olha aí a mulher. Você disse que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas será que uma mulher que exerce uma mesma função que um homem em determinada empresa vai ganhar a mesma coisa? Claro que não. Será que um trabalhador rural, por mais que eles tenham os mesmos direitos, os mesmos direitos, será que existe uma igualdade aí, mesmo que a Constituição tenha trazido entre o rural e o urbano? Claro que não. Você acha que as mulheres têm as mesmas oportunidades que os homens? Infelizmente, não. Então, o legislador vai ter que observar isso aí. Já que eu estou dizendo que todos são iguais perante a lei, a lei, ao ser editada, ao ser votada, a ser promulgada, ao ser sancionada pelo presidente, ela tem que observar isso aí. O Congresso Nacional tem que observar essas desigualdades. Para que? Para diminuir. Vamos falar do negro. Será que os negros têm as mesmas oportunidades que os brancos? Claro que não. Ah, por quê? Espera aí, não é? É fácil falar se você não vive dentro da discriminação. É fácil falar se você é a pessoa que discrimina. Você não concorda comigo? Então, cuidado com isso aí. Então, isso são chamados de quê? Por mais que a regra seja essa, a regra que todos são iguais perante a lei, eu vou seguir a igualdade formal, eu tenho várias formas de trazer de forma amaterial. Como? Me dá um exemplo de novo. O legislador vai observar as discriminações, ou o próprio aplicador do direito, o juiz, por exemplo. O juiz pode, ao analisar aquela lei, se utilizar de uma palavrinha mágica chamada de ponderação. Ele vai ponderar. Na hora de aplicar a lei, ele vai observar se ele vai aplicar da mesma forma para todo mundo. Eu tenho o exemplo, a dosimetria da pena. Para que existe a dosimetria da pena? É exatamente isso, para isso, para não discriminar. Para analisar a situação concreta, para poder não, não discriminar. Então, eu tenho vários exemplos aqui. Então, mais uma vez, vamos desenhar de novo aquela historinha lá do campo de futebol. Aí lá vai ele repetir a mesma besteira, mas eu quero que você foque nisso aqui. Repetindo, é que a gente alcança. Olha aqui, eu tenho aqui, de novo, dois sujeitos assistindo ao jogo, onde eu tenho um aqui em cima de um tamburete, em cima desse banco aqui, e eu tenho esse outro aqui em pé. E isso é igualdade material, onde eu estou tratando de forma desigual os desiguais. Eu estou tratando de forma desigual os desiguais. Aí você coloca, como exemplo, a lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha. E você também pode colocar aqui, outro exemplo, licença maternidade. A licença maternidade é de 120 dias. Eu já vi na internet, olha o absurdo, alguns homens dizendo, por que a licença paternidade não é de 120 dias? Por que a licença paternidade não é de 120 dias? O filho também não é meu? Por que não é? Eu só tenho direito a 5 dias. E se a empresa for a empresa cidadã, eu vou ter direito a 20? Por que? Eu até, ficou engraçado isso aí, que eu vi na internet, né, isso aí, e uma pessoa respondeu, para ainda, se o homem tiver os 120 dias, pode ser que ele vai passar os 120 dias, vai vendo cerveja. Entendeu? Vai passar os 120 dias, vai vendo cerveja, ele não vai ajudar a cuidar. Você vai ajudar a cuidar do seu filho? Claro que eu não estou aplicando para todo mundo. Mas a resposta lá, parecia até que a mulher era a esposa do cara que botou lá a notícia. Mas isso é chamado de quê? Isso é chamado de igualdade. Eu não posso aplicar da mesma forma para todo mundo. Por quê? Porque senão vai acabar gerando a desigualdade, tá? Então, mais uma vez, anota isso aí. Então, nós temos a igualdade formal, nós temos a igualdade material. O que mais que eu tenho que saber? Lembre-se que independente de ser uma igualdade formal ou uma igualdade material, lembre-se, lembre-se que independente disso, eu quero que você lembre que a igualdade, ela é indisponível, lembre-se que ela é inalienável, lembre-se que ela é imprescritível, mas a parte principal é, lembre-se que não é absoluto. Nem a própria igualdade, ela é absoluta, ela é relativa. Então, cuidado com isso aí. A igualdade, ela é relativa. Beleza? Então, falamos de igualdade e falamos da vida. Então, agora a gente vai dizer o que é que vai acontecer. Vai acontecer que agora, olha aqui, nós estamos falando dos direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais, se você observar, eu dividi de que forma? Eu dividi os direitos individuais, onde esses direitos individuais, nós temos no artigo 5º, onde eu falei de vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Já falamos dos dois primeiros. Nós temos os direitos sociais. Direitos sociais, que você vai encontrar do artigo 6º ao artigo 11. Nós temos também os direitos de nacionalidade. Nacionalidade, você vai encontrar lá no artigo 12. Nós temos os direitos chamados de direitos políticos, que você vai encontrar lá no artigo 14 ao artigo 16. 13. E nós temos os partidos políticos. Nós temos os partidos políticos, que você vai encontrar lá no 17. E lembrando, para concluir, que isso aqui é um rol meramente exemplificativo. Nós temos um rol meramente exemplificativo. Abre aí no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Lá no 5º, parágrafo 2º, ele vai dizer exatamente isso aí. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros. Eu quero que você sublinhe isso aí. Pega o material e sublinhe. Não excluem outros. Outra coisa, aproveitando aqui, fazendo uma observação. Não é para ser pintor. Você não está estudando aqui para ser pintor. Não é pegar o marca-texto e sair pintando tudo, não. Você só vai sublinhar as palavras-chave. Você só vai sublinhar as principais palavras. Anota isso aí. Então, você vai sublinhar no artigo 5º, parágrafo 2º, não excluem outros. E vai colocar ao lado, o rol é meramente exemplificativo. Quer dizer que existem outros direitos. Beleza? A gente volta no próximo bloco. A gente volta no próximo bloco. A gente volta no próximo bloco. O o o